Muito bem-vindo para mais um vídeo! Professora Nayak aqui com você, dando continuidade ao estudo do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. Se você não assistiu os outros vídeos, o link para ele está aqui na descrição desse vídeo, assista! Hoje a gente vai falar sobre a ocorrência da raiva no Brasil, o número de casos, e também vamos começar a ver medidas de controle como a vacinação. Mas é logo depois da vinheta, não sai daí, que eu volto já já! Muito bem, já vimos bastante aí sobre um aspecto inicial desse programa sanitário, falamos das ações do governo, falamos quais são as características do vírus, da raiva. Agora a gente vai começar a estudar sobre a ocorrência da raiva aqui no Brasil. Então a raiva, ela tem tido um decréscimo do número de casos, com exceção aí de alguns períodos em que há um leve aumento, depois volta a cair, mas a grande jogada de se criar esse programa sanitário aconteceu no final do século XX, porque de 1999 para 2000, houve um grande aumento do número de casos de raiva. Então esse grande aumento mostrou que alguma coisa precisava ser feita, e aí em 2002 o programa foi instituído, e de lá para cá você pode ver que os índices vêm caindo. Em alguns momentos há um certo aumento, mas se a gente conseguisse fazer uma regressão linear nesse número de casos, nós veríamos que teríamos aqui uma reta mostrando um decréscimo do número de casos. Quem são as principais regiões acometidas pela raiva? Aquelas que estão pintadas em vermelho no mapa são as regiões que mais têm ocorrência e registros dos casos de raiva. Lembrando que aqui nós estamos falando de casos de raiva em herbívoros, predominantemente, embora também seja computado casos de raiva em suínos, para essa série histórica aqui. Nessa parte, a amarela, também uma ocorrência grande de casos de raiva. Depois a parte verde, em terceiro lugar, contando em ordem decrescente, e por fim as áreas em azul. Então vejam que região sul, sudeste, centro-oeste, parte da região nordeste é uma região que tem maior ocorrência de casos de raiva. Nessa outra avaliação, nós podemos avaliar aquela distribuição de número de casos de raiva, como tínhamos no mapa passado, de 2019 para 1999. Foram quase 50 mil casos registrados, mas esse outro gráfico, ele traz essa informação por espécie que teve raiva. Então a gente pode avaliar que os bovinos são os animais mais acometidos, disparadamente os animais que mais sofrem raiva, seguidos por equinos, cães, outros animais da fauna silvestre brasileira, e incluindo várias outras espécies animais domésticas também. Mas com certeza, bovinos são os animais que predominantemente sofrem com a raiva aqui no Brasil. Nesse outro gráfico, a gente avalia só no ano de 2019, são os últimos dados relatados pelo Ministério da Agricultura. Mais uma vez, os bovinos predominando, né? E também região sudeste, sul, parte da nordeste, centro-oeste, aquelas regiões que trazem a maior ocorrência de raiva, né? Sempre em vermelho e amarelo nesse mapa, a gente vai conseguir avaliar, observar aqui, que são regiões que têm uma maior ocorrência de raiva. Aqui no Brasil, trazendo num formato de tabela agora, dividindo por período, esses dados estão só até 2015, e também por espécie animal, a gente pode perceber que bovinos e bobalinos, principalmente os bovinos, são aqueles que têm um predomínio da ocorrência da raiva, seguido de equinos, né? E aí, com uma parcela bem pequenininha, outras espécies domésticas, outras espécies de criação. E os focos de raiva em herbívoros e suínos no Brasil por região de 2005 a 2015, vai mostrar aquilo que nós também já tínhamos visto lá no mapa, que é região sudeste, região sul, parte da nordeste, né? Acabam tendo uma maior ocorrência dos casos de raiva aqui no Brasil. Na verdade, a raiva é considerada enzoótica aqui no Brasil, de forma generalizada, ela é uma doença enzoótica, tendo uma maior ocorrência em algumas regiões. Em algumas outras, não é uma ocorrência comum, são casos mais raros, nessas outras regiões nem se faz vacinação, a vacinação não é obrigatória, onde não existem casos, mas de forma geral, se a gente pensar em país, em Brasil, aqui no Brasil, a raiva é considerada enzoótica, é uma doença que faz parte aí dos nossos animais, da nossa criação animal. Pensando no estado de São Paulo, as áreas que estão em verde aqui no estado de São Paulo, são áreas em que a ocorrência da raiva é considerada esporádica, as áreas em amarelo, a ocorrência da raiva é considerada enzoótica, e nas áreas em vermelho, é considerada epizótica. Isso é em relação aos casos de raiva. Como a vacinação animal, a vacinação de herbívoros, deve ser obrigatória nas regiões em que a raiva é enzoótica, e obviamente também, né, onde a raiva é epizótica, a gente pode transformar esse mapa do estado de São Paulo em apenas duas cores. As áreas onde a vacina não precisa acontecer, são áreas em que não há um grande risco, e as áreas onde a vacinação é recomendada, pelo fato de serem áreas ou enzoóticas ou epizóticas. Então, agora, a gente vai começar a falar um pouquinho mais do programa em si. Nós já sabemos que a raiva é uma doença letal, sabemos que é zoonose, sabemos que traz muitos prejuízos, e sabemos que nas regiões em que ela é considerada, pelo menos em zoótica, né, em zoótica ou epizótica, aí a vacinação é obrigatória e a sua notificação também é. Em qualquer situação, a raiva é uma doença de notificação obrigatória. Todos os profissionais que lidam com os animais devem notificar as secretarias de defesa agropecuária, devem notificar, vou chamar genericamente de defesa sanitária, devem notificar a defesa sanitária do seu estado que está acontecendo algum caso suspeito para raiva. Não precisa nem ter certeza, basta ter a suspeita de que algum animal está sofrendo de raiva, esse indivíduo que percebeu que teve essa suspeita é obrigado a notificar a defesa sanitária. Então, o proprietário precisa notificar o Serviço Veterinário Oficial sobre a suspeita, né, de animais com raiva e também sobre animais que sejam mordidos por morcegos hematófagos. O fato de ter um animal mordido por um morcego hematófago na propriedade já é caso de notificação à defesa sanitária, né? E às vezes também não precisa nem ter animal mordido. O simples fato de um proprietário, de um produtor rural, perceber a presença do desmodos rotundos na propriedade dele já faz com que ele tenha que notificar o Serviço Veterinário Oficial, a defesa sanitária do seu estado. Então, é uma doença de notificação obrigatória e aí quem não cumprir isso está sujeito a sanções legais aí, as punições por não ter notificado. Por outro lado, o Serviço Veterinário Oficial já precisa atender rapidamente essa notificação, faz parte do Serviço Veterinário Oficial da Secretaria de Defesa Agropecuária, né, da defesa sanitária propriamente dita, atender rapidamente a essa notificação, colher material para diagnóstico, para saber se é raiva ou não e fazer o controle das populações, dos morcegos hematófagos, se for o caso. E também orientar sobre vacinação, tanto no foco de raiva, caso se confirme, quanto ao redor desse foco, no perifoco, e a gente ainda vai falar sobre essas características de vacinação. Além de tudo isso, né, na hora de colher o material, o médico veterinário do Serviço Veterinário Oficial, o médico veterinário autônomo, ou uma pessoa treinada por um médico veterinário, pode colher o material de um animal suspeito. Então, para a colheita de material, não existe a necessidade de ser médico veterinário, nem particular, nem veterinário do Serviço Oficial que trabalha aí para a defesa sanitária. Porém, todas as pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente nessas atividades devem estar imunizados, devem ter recebido vacina antirrábica e ter a comprovação de que a vacina funcionou. Ou seja, tem que ter o resultado do exame, do soro, a sorologia, para mostrar não só que foi vacinado, mas que houve produção de anticorpos protetores para que esses indivíduos possam participar da colheita de amostras de animais que morreram por suspeita de raiva. O melhor, claro, sempre é que um médico veterinário faça a colheita, mas esse item não é obrigatório, o Ministério não exige que seja um médico veterinário, nesse caso, de colher material de animal que morreu suspeito de ter tido raiva. Bom, quem é o transmissor da raiva? Falamos já um pouquinho sobre ele numa outra oportunidade. Sabemos que aqui no Brasil é o desmodus rotundus, tem várias características anatômicas desse desmodus rotundus, e todas elas juntas me mostram que aquele morcego é o desmodus rotundus. Então, é um animal de porte médio que tem uma envergadura. O que é envergadura? É a medida de ponta a ponta da asa. Então, se eu pegar a asinha do morcego e esticar de ponta a ponta da asa, isso eu chamo de envergadura. Então, ele é um morcego considerado de porte médio, com 37 centímetros de envergadura, que pesa por volta de 29 gramas, possui orelhas curtas e orelhas pontiagudas, tem um lago inferior num formato de V, de letra V, ele tem um sulco aqui. A língua dele também tem um formato de uma canaleta. É um animal que tem os incisivos bem desenvolvidos. A gente vê tanta história de morcego que mostram aqueles caninos enormes. Sim, o desmodus tem caninos desenvolvidos também. Mas, além dos caninos, os incisivos são bastante desenvolvidos. Essa é uma particularidade, né? Que a gente encontra aí no morcego hematófago, por exemplo. E ele vai usar esses incisivos pra raspar, pra fazer um pequeno corte elíptico na pele do animal que vai servir de alimento pra ele, que vai fornecer o sangue que é de alimento pra ele, né? Que vai servir pra alimentá-lo. Aliás, o fato dele não comer comida sólida, dele só ingerir sangue, fez com que, durante o processo evolutivo dessa espécie, ele perdesse os seus molares. Desmodus rotundos não tem os dentes molares. Também, né, uma outra característica é ele ter uma membrana interfemural muito pouco desenvolvida, de apenas alguns milímetros. Às vezes, a gente até encontra aí relatos falando que o morcego hematófago, o desmodus rotundus, não tem membrana interfemural. Ele tem uma membrana muito, muito fininha, muito... E ele também não tem o rabinho, ele não tem cauda, né? Um morcego que não tem cauda. Então, todas essas características juntas, nós encontramos só no desmodus rotundus. Individualmente, são particularidades que eu posso encontrar em outras espécies de morcegos. Mas todas juntas, só no desmodus rotundus. E é importante eu reconhecer essas características anatômicas, porque eu só posso fazer controle de desmodus rotundus. Na verdade, quem faz o controle é a própria defesa sanitária, o Serviço Veterinário Oficial. Não é qualquer cidadão que pode sair por aí matando morcegos. Na verdade, morcegos, genericamente falando, não podem ser mortos, são animais protegidos pelo Ibama, pertencem a uma fauna importante de reflorestamento, são os principais animais relacionados a reflorestamento, então não podem ser mortos. Eles são preservados. O desmodus rotundus, especificamente, por ser um animal nocivo, por transmitir raiva, que é uma doença zoonótica, que é uma zoonose, que é uma doença letal, ele pode ser controlado, ele pode ser morto, mas sempre pelo Serviço Veterinário Oficial, não é por qualquer indivíduo. E para terminar essa parte de características anatômicas, o focinho do morcego hematófago, desmodus rotundus, lembra o focinho de porco, ele lembra o formato de um focinho suíno, e ele tem também uma membraninha aqui, que é uma falsa folha nasal, não é uma folha nasal verdadeira, mas também é comum a gente encontrar algumas referências dizendo que o morcego hematófago tem folha nasal. Então, todas essas características juntas, nós só encontramos em desmodus rotundus. Aqui mostra a língua dele encostando numa ferida, que ele fez, vejam que é um corte pequeno, a saliva dele tem uma substância anticoagulante, então essa ferida fica sangrando continuamente, e esse morcego, ele sempre vai voltar na mesma vítima. Enquanto essa vítima, enquanto esse animal estiver disponível para ele servir de alimento, esse morcego volta nesse mesmo animal. Todas as noites ele vai voltar nesse mesmo animal. Aqui mais uma foto, mais uma imagem mostrando as características desse morcego hematófago. Veja aqui que eu já consigo, visualizar a língua dele, o lábio, os dentes incisivos, o focinho que parece um focinho ali de porca, as orelhas pontiagudas, e mais um detalhe. Nessa imagem, eu também consigo ver que na extremidade da asa, na extremidade de membro torácico, ele tem uma falange, e essa falange tem três calosidades. Então, essa aqui também é uma característica do morcego hematófago, pode, como eu falei para vocês, todas elas individualmente, até podem ser encontradas em outras espécies de morcegos, mas todas juntas, só no desmodos rotundos. Bom, agora que eu já conheci essas características anatômicas do morcego, como que eu vou caracterizar, então, uma área como sendo uma área de risco para a presença de morcego hematófago? Como que eu sei que a minha propriedade, ou que a propriedade onde eu presto assistência, é uma área de risco para desmodos rotundos? A gente sempre vai avaliar as características da interação do morcego com o meio ambiente, né? E também o risco da raiva, de ocorrência ali de raiva nos herbívoros. Então, a partir do momento que eu avalio a área, vejo a possível capacidade dessa área de servir de abrigo para o morcego, de ser atrativa para o morcego hematófago, de ter alimento para o morcego hematófago, eu com certeza estou entendendo que essa área é uma área de risco para a ocorrência de raiva nos animais que vivem ali. Mais uma vez, reforçando, a raiva é zoonose, a raiva é de ocorrência em todos os mamíferos. Todos os mamíferos podem sofrer de raiva. Não precisa ser cão doméstico, não precisa ser gato doméstico, não precisa ser um bovino que está no pasto. Animais selvagens também podem sofrer da raiva. Morcego sofre a doença raiva, tanto é que é o principal transmissor. Só é importante que você sempre lembre-se que para ter a raiva, o animal precisa estar infectado pelo vírus da raiva. O agente etiológico é o vírus, é um micro-organismo. Os animais infectados é que vão transmitir. Se o morcego hematófago não estiver infectado, ele não transmite a raiva. Combinado? Não se esqueça desse detalhe. Sempre para transmitir, o animal precisa estar infectado. E na verdade, a propagação do vírus, a gente fala muito essa palavra transmissão, mas a propagação do vírus rábico se dá por contágio direto em quase todas as vezes. Contágio direto porque o animal infectado passa diretamente para o indivíduo que vai sofrer, para o hospedeiro. Os dois estão ali no mesmo lugar ao mesmo tempo e é geralmente contágio direto porque é por mordedura, por lambedura. Não tem a participação do ar. Pode acontecer transmissão do vírus rábico pelo ar? Pode, mas precisa ter uma concentração de vírus muito grande no ar, não é uma ocorrência comum. O comum é o animal infectado morder ou lamber um indivíduo que pode ser infectado pelo vírus da raiva. Um indivíduo que pode ser infectado pelo vírus da raiva. Tá certo? Mas voltando aqui o assunto, em relação a essas características ambientais, o que eu vou avaliar no ambiente? Eu vou avaliar a receptividade e a vulnerabilidade. O que é receptividade? É o conjunto de variáveis que vão expressar essa capacidade que essa região, que esse ecossistema tem de abrigar, de albegar o desmodos rotundos. O morcego hematófago. Então, se eu tenho uma área que tem características de dar abrigo ao morcego que tem alimento para esse morcego, eu digo que essa área é receptível ao morcego. Enquanto vulnerabilidade já é uma área que permite o ingresso do morcego. Então, o morcego não estava ali. Ele chegou até lá é porque essa área é vulnerável. Se ele conseguir chegar e se instalar e ficar é porque essa área é receptiva. Tem que sempre avaliar os dois fatores. E também a gente fala que uma área tem maior vulnerabilidade quando ela tem uma grande facilidade de circulação viral. Ou seja, uma área vulnerável é aquela área que permite que o morcego entre e que o vírus circule. Uma área receptível que tem grande receptividade é uma área que permite que o morcego fique lá. Que o morcego se instale. Então, ele vai encontrar abrigo e ele vai encontrar alimento. Então, ele vai passar a abrigar, a ficar nessa área. Como que nós determinamos ou quais são os fatores determinantes de uma boa receptividade? Construção de usinas hidrelétricas, desmatamentos, construção de ferrovias e rodovias, formação de áreas de pastagem, retirada da fonte alimentar do morcego, inundações, alterações ambientais, casos de raiva em herbívoros, ou em morcegos no município ou no município vizinho, casos de raiva em outros animais. Tudo isso determina a receptividade de uma área. Ou seja, se eu tenho alterações ambientais nas proximidades, o morcego vai migrar dessas áreas que não são boas para ele e vem para a minha área. Se a minha área tiver abrigos artificiais ou abrigos naturais, ele vai ficar por ali. Ele vai permanecer nessa área. Então, essa área é considerada uma área de alta receptividade. A receptividade, então avaliando todas essas características vai ser alta, média, baixa ou nula. Lembrando que se está havendo casos de raiva, é porque realmente essa área foi de alta receptividade para esse morcego. E o que eu chamo de vulnerabilidade, então? Que é esse ingresso do transmissor e a capacidade de circulação viral, né? Como que eu mantenho uma boa vulnerabilidade? Quem são os determinantes disso? São determinantes ligados ao alimento e ligados aos abrigos aptos. Então, se tiver alimento em relação à densidade de herbívoros por área útil, herbívoros por área de passagem, isso vai atrair o morcego. Certo? Então, ele vem para essa área. E se ele encontrar abrigos para se instalar, se a área for receptiva, ele vai ficar morando ali perto do alimento dele. e também em relação aos abrigos aptos, que seria a porcentagem de área com solo calcário, porque esse solo calcário vai promovendo fendas em rochas conforme a água vai batendo, isso vai criando cavernas naturais, a declividade do terreno, número e localização de abrigos naturais, quantidade de abrigos artificiais, a própria altitude, né? Então, tudo isso vai determinar essa vulnerabilidade, se a área é atrativa ou não é para o morcego hematófago. Então, se for uma área atrativa, ele vem, se for uma área receptiva, ele se instala. Assim, a gente avalia a vulnerabilidade e a receptividade de uma área. Então, para estimar o risco da ocorrência de raiva numa determinada região, nós vamos avaliar a receptividade e a vulnerabilidade. Sempre vamos também nos basear, né? Nos dados dos últimos 12 meses. Então, todos os dados de notificação de animais mordidos, de animais com raiva, de presença de hematófagos, presença de abrigos de morcegos hematófagos, de colônias de morcegos hematófagos. Todos esses dados são disponibilizados em programas usados pelo Ministério. De acordo com essas informações, a gente consegue estimar esse risco. Também, região com ausência ou inconsistência de informações, a gente chama de área silenciosa. A área silenciosa é uma área de risco, é aquela área que eu não tenho informações. Pode até ser que não tenha raiva lá, mas eu não sei disso. Então, enquanto eu não sei, ela é considerada uma área de risco. E aí, a gente vai, então, criar um score de risco. Esse score vai sendo plotado nos mapas georreferenciados e através dessa plotagem, a gente acaba tendo de uma maneira qualitativa as áreas de risco, né? De alta, média, baixa ou risco nulo. E também, com isso, aplicando as medidas de controle, eu vou conseguindo saber quais foram as medidas mais eficientes para fazer o controle do morcego e o controle da raiva, principalmente naquelas áreas onde o risco é maior. Com certeza, a vacinação dos herbívoros é a melhor medida de proteção. Vacinação sempre é a melhor ou se não for a, é uma das melhores medidas de proteção. Porque quando um indivíduo é vacinado, por mais que a gente saiba que nem todos os indivíduos respondam, por mais que a gente saiba que existem aqueles que não são vacinados ou que são e não fiquem imunologicamente protegidos, de maneira geral, para as vacinas que são disponíveis no mercado, para as vacinas que têm uso autorizado, os resultados sempre são muito melhores, os benefícios sempre são muito melhores do que os malefícios. E é assim no caso da raiva. Todos os animais que estão em área de maior risco devem ser vacinados. Todos os herbívoros que estão em área de maior risco devem ser vacinados. Não é uma vacina obrigatória no Brasil em todos os animais, em todo o Brasil, em todos os herbívoros, mas naquelas regiões onde a raiva tem uma ocorrência enzoótica ou epizótica, aí sim ela é obrigatória. Quais são então as características dessa vacina? É uma vacina formada aplicada por vírus inativado, a dose para herbívoros é de 2ml 2ml por animal, aplicada por via subcutânea ou intramuscular, como eu já disse algumas vezes, é obrigatória em focos, deve ser aplicada preferencialmente em bovinos e equinos com mais de 3 meses de idade, embora a defesa sanitária, o serviço veterinário oficial pode gerar pequenas mudanças em relação a essa idade ou em quais outras espécies devem ser vacinadas, então a palavra final de quem vai ser vacinado e em qual idade sempre é do serviço veterinário oficial, mas o modelo inicial é vacinar bovinos e equinos a partir de 3 meses de idade. E um detalhe muito importante, animais primo-vacinados devem ser revacinados 30 dias após, é importante que 30 dias após eles recebam o reforço vacinal, todo primo-vacinado deve ser revacinado 30 dias após a primeira dose, a partir daí revacinação anual, uma vez por ano faço o reforço da vacina, faço o reforço da vacina antirrábica em herbívoros. Características gerais aí e regras que envolvem a vacinação, né? Em relação ao processo de vacinação propriamente dito, ele é considerado um processo temporário, ou seja, a vacinação ela é temporária, ela deve persistir, deve acontecer em regiões enzoóticas e epizóóticas enquanto essas regiões forem epizóóticas e enzoóticas, então ela tem esse caráter temporário. Mas para reforçar a obrigatoriedade da vacina nessas áreas, o ideal é que a comprovação da vacinação para as áreas onde ela é obrigatória fique junto com o GTA, no sentido de só ser emitida a GTA para um lote de animais, a guia de trânsito animal, se esse lote tiver a comprovação de que foi vacinado caso esse lote esteja numa área de risco. Então vamos supor que lá em Barra do Garças seja obrigatório vacinar os bovinos contra a raiva. Vamos supor que um produtor rural quer trazer os animais lá da propriedade em Barra do Garças para ser abatido aqui no estado de São Paulo. Ele vai precisar de GTA para esses animais saírem lá do Barra do Garças para vir aqui para o estado de São Paulo. Então lá em Barra do Garças para a emissão da GTA o governo deve exigir o órgão que emite GTA deve exigir a comprovação da vacinação se lá em Barra do Garças a vacinação for obrigatória. Nesse sentido que a gente fala de atrelar GTA com a comprovação da vacinação. E ainda é importante que a gente lembre que no caso para vacinação anti-rábica a comprovação ela é feita com o cupom fiscal de compra da vacina. Então não precisa de um documento de um veterinário dizendo que vacinou. A simples nota fiscal da compra da vacina funciona como comprovante de vacinação. Quais são os cuidados que devem ser tomados com a vacina na hora de vacinar no momento da vacinação ou de onde eu compro vacina? A vacina anti-rábica para herbívoros ela é produzida exclusivamente pelo Laboratório Nacional Agropecuário que é o Lanagro ele está localizado na cidade de Campinas em São Paulo. É uma vacina que é inativada mas deve permanecer sempre em refrigeração na temperatura de 2 a 8 graus Celsius qualquer variação qualquer temperatura fora desses limites de 2 a 8 graus pode comprometer a eficácia da vacina nos locais onde essa vacina fica guardada armazenada ela deve ter um refrigerador exclusivo ali para armazenamento de imunobiológicos e esse refrigerador deve ter dois termômetros um registrando temperatura mínima e outro registrando temperatura máxima e essa vacina jamais nunca em hipótese alguma pode ser congelada. esses são os cuidados que a gente deve tomar com a vacina antirrábica. Gostou dessa informação? Se você chegou até aqui acredito que tenha gostado então não deixe de curtir de se inscrever no canal caso não seja inscrito não deixe de ativar o sininho para receber as notificações quando novos vídeos vierem para o ar e me conta aqui deixa os seus comentários me conta qual é a sua experiência se você já é um médico veterinário formado se você tem esse trabalho de assistência em propriedades rurais como que está a raiva na sua região como que está a vacinação na sua região você está conseguindo comprar vacina como que está o controle do morcego hematófago quando você notifica a defesa sanitária eles atendem ao seu chamado me conta aqui deixa nos comentários e manda esse vídeo para quem você achar que precisa dele mais uma vez muito obrigada pela sua presença não encerramos esse assunto não encerramos o programa sanitário de controle de raiva dos herbívoros mas para não usar muito o seu tempo de uma única vez essas aulas serão gravadas em partes não tão pequenas assim já estamos indo para meia hora passamos já de meia hora de vídeo mas são detalhes importantes que você tem que saber muito obrigada e até o próximo vídeo bye bye